Caio, a vereadora Isabeli tenta disfarçar todas as ações que ela tem feito em prol dos seus interesses. Em 2023, a vereadora Isabeli destinou R$ 180 mil de suas emendas impositivas para a Secretaria de Cultura. Nós bem sabemos que existem alguns atos que a legislação entende como legal, mas às vezes são imorais. R$ 30 mil, Caio, poderia ser destinado à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Educação. Eu não tenho nada contra o estilo de vida dela, eu não tenho nada contra a forma sexual que ela adotou para si. Não sou contra isso, respeito, mas continuo achando que esse show não pode ser bancado, custeado pela Prefeitura Municipal de Limeira. E eu me dirijo ao secretário de Cultura de Limeira, secretário, ainda dá tempo de cancelar esse show, secretário. Não deixe essa Valesca Popozuda fazer esse show na nossa cidade, não permita esse show, invista o dinheiro em outra atividade, invista o dinheiro em outro segmento da nossa cidade. Eu fico pasme com essa situação. A parada LGBT vai ocorrer, mas não deixe a Valesca Popozuda vir à cidade e encostar o xerecão no chão com dinheiro público, secretário. Educadora